No último sábado, o Comando Regional 10 recebeu uma viatura e materiais do programa ProERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Ele consiste no esforço cooperativo da Polícia Militar, professores e família. A expectativa nossa é muito grande, nós temos um apreço muito grande pelo projeto ProERD, visto que a sua história já demonstrou sua eficiência. São mais de 20 anos só em Mato Grosso e os resultados são excelentes. As estatísticas demonstram e provam que as pessoas que são aplicadas o projeto nas idades ideais, menos de 2% se envolve de alguma maneira com o crime. E as unidades escolares que têm esse projeto acabam por praticamente eliminar a questão da criminalidade na escola e no seu entorno. Então isso é magnífico, além de formar cidadãos com uma mudança de postura para o futuro. Então nós temos um apreço muito grande. No sábado nós recebemos lá em Vila Rica, das mãos do deputado Eugênio, que foi uma emenda parlamentar dele, viatura, equipamentos, notebook, data show, enfim, o material completo realmente para aplicar o programa ProERD aqui na região. Não só em Vila Rica, mas na região. Temos 5 instrutores formados aqui na região e vamos começar. Obviamente, por enquanto, em relação à pandemia, enquanto as aulas são de forma online, não são presenciais, estamos preparando os materiais. Mas em breve é a expectativa nossa começar realmente a difundir esse programa em toda a região. E o mais salutar é que agora o Estado, através dessa emenda parlamentar do deputado Dr. Eugênio, consegue fornecer todos os meios necessários. Antigamente, necessitaria de um convênio, de uma parceria com a prefeitura. Obviamente, essa parceria é salutar, mas atualmente nós temos todos os meios e condições de aplicar unilateralmente o ProERD. Basta realmente as unidades escolares quiserem que nós vamos começar a desenvolver esse programa na região. Hoje, vivemos uns períodos esquisitos, onde o herói está sendo o bandido. Então, o ProERD vem colocar nos eixos, pelo menos na cabeça dessas crianças, adolescentes, realmente qual que é o lado correto, qual que é o lado social que devemos seguir. E, como eu falei, os resultados são excelentes. Não tem nada para criticar o ProERD. Muito pelo contrário, tem só o que elogiar. Obrigado. Obrigado.